Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje o vídeo é para mostrar esse trabalho que eu fiz, eu já entreguei para cliente, então vou mostrar aqui em foto para vocês. Resolvi fazer uma pequena resenha sobre ele, tá bom? Eu tenho aqui o tapete pequeno, ele foi feito com três flores catavento, ele ficou medindo 80 de comprimento por 50 de largura. O tapete passadeira, aliás, né? Ele foi feito com oito flores catavento, ele ficou medindo 1,40 por 50 de largura. Agora, gente, eu vou ficar devendo ao peso dele, viu? Das peças individualmente, porque eu esqueci de fazer isso, mas um total, acho que é 1,9 kg as quatro peças aí, tá bom? Mais ou menos. Agora, eu vou mostrar para vocês a distribuição das cores, como é que eu fiz. Coloquei aqui, gente, escrito, tá bom? Se você quiser tirar o print, a hora é agora. Após a união dos squares, sem contar a união dos squares, eu subi três carreiras na cor crua, cinco carreiras laranja, três carreiras crua, duas carreiras laranja, e eu fiz o acabamento, aquele ponto tombadinho, que é três pontos altos, ou quatro pontos altos, né? E fecha com ponto baixo nos intervalos. Coloquei a foto do puxa-saco aqui, para mostrar para vocês, ele foi feito com duas flores catavento, tá bom? Só para deixar constando aqui. Bom, gente, então, eu peguei o tapete, coloquei alguns ambientes da minha casa, para poder tirar umas fotos, e depois postar em minhas redes sociais, né? Para tentar vender, pegar algumas encomendas. Então, olha no quarto como fica bonito, como fica bonito na sala, sempre pede um tapete na sala, e na cozinha, né? Então, eu ponho nos ambientes, tiro foto, e depois eu trabalho as fotos para tentar conseguir encomenda. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e muito obrigada. Tchau, tchau!